Música Olá, muito boa tarde. A segunda-feira começa com uma notícia preocupante no setor da saúde. Subiu para 72 o número de mortes causadas pela gripe A no Rio Grande do Sul. De acordo com o balanço divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde, esta manhã, até agora foram notificados 384 casos provocados pelo vírus H1N1 e H3N2. Porto Alegre e municípios da região metropolitana, como Canoas e Alvorada, concentram mais casos confirmados de gripe no estado. Depois, vem cidades da região norte e da serra. Entre os registros de óbitos, predominaram pessoas com fatores de risco, como obesidade e problemas cardíacos. Em tempos de crise na economia, o medo de perder o emprego está tirando o sono de muitos brasileiros. E os dados mais recentes são realmente preocupantes. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, a taxa de desemprego no país subiu para 10,9% nos primeiros três meses de 2016. Mas então o que fazer para segurar a vaga nesta época em que o mercado de trabalho está encolhido? Dedicação, conhecimento e qualificação são fatores que fazem a diferença. É, não está fácil para ninguém. O fantasma do desemprego assusta desde o alto executivo até o atendente de lanchonete. Esta é a consequência de um cenário político e econômico nada favorável, que contabiliza hoje, segundo o IBGE, cerca de 11 milhões de pessoas desempregadas. Para muitos, o medo e o pessimismo são má constante. Porque está muito complicado. Está ruim e eu acho que a tendência é não melhorar. Se por um lado a crise preocupa e nos torna mais cautelosos, por outro ela nos faz rever conceitos, repensar nossa carreira e principalmente buscar formas de manter o emprego. É o que afirma essa psicóloga organizacional. Nessa hora, quem se destaca é quem oferece um diferencial. Não pode ser igual a todo mundo, porque se tu é igual a todo mundo, tu está na mesma lista de dispensa que todos. Se tu for melhor, se tu te revela naquela hora como alguém que está disposto a se comprometer, a se engajar no processo, oferecer melhores resultados, produzir mais e melhor, com certeza tu não entrarás na lista. As orientações da especialista já são praticadas por muitos trabalhadores na sua rotina profissional. Vestir a camisa da empresa e se dedicar. Um pouquinho mais de valor para o teu emprego. Às vezes a gente reclama demais do emprego, sendo que tem muita gente que está procurando e sofrendo bastante para arranjar emprego, então a gente tem que dar um pouquinho mais de valor. Só que nem sempre a permanência na empresa depende do esforço do funcionário. Em alguns casos, a demissão é inevitável. Foi o que aconteceu com o Fabrício. A demissão da crise que está, muitas empresas fechando, a minha empresa mesmo se fechou. Então foi por isso que eu estou desempregado, mas estou em busca de emprego. Em meio a tanta concorrência, uma nova colocação no mercado exige estratégia e perseverança. A gente sempre fala nas competências, então a proatividade seria a principal nesse momento. Resiliência e proatividade. Vá à luta. Se organize, comece a procurar no mercado os locais onde você gostaria de trabalhar, coloque o seu currículo, tenha sempre um currículo atualizado. E aí tem que ter humildade, tem que ir a todos aqueles conhecidos que podem te indicar, que podem te empregar e dizer que tu está disponível. Não pode existir nunca, né? Somos brasileiros, não pode perder esperança nunca, né? A gente tem que estar sempre bem, em disposição, né? Para correr atrás que vai dar certo. E na esteira da crise, que não poupa ninguém, os jovens são os mais atingidos pelo desemprego. De acordo com o IBGE, o índice na faixa etária, que vai dos 18 aos 24 anos, subiu de 19,4% no último trimestre de 2015, para 24% nos primeiros três meses deste ano. No Rio Grande do Sul, a taxa é um pouco menor. Mesmo assim, chegou a quase 20% no primeiro trimestre de 2016. No país, são 11 milhões de desempregados, sendo 3,7 milhões de pessoas entre 18 e 24 anos. A taxa de desocupação entre os jovens é mais do que o dobro do índice geral de desemprego. O Rio Grande do Sul também apresentou um alto índice de desocupação desta faixa etária. A taxa chegou a 19% no primeiro trimestre do ano. Segundo o IBGE, os jovens são os mais prejudicados com a crise atual e o fechamento de vagas no mercado de trabalho. Historicamente, essa população entre os jovens, na faixa dos 18 aos 24 anos, sempre tem uma taxa de desemprego um pouco mais alta. Porque ela recém está entrando no mercado de trabalho, tem pouca qualificação profissional. Então, quando a economia tende a cair, geralmente, as primeiras desocupações acontecem entre os jovens. Quem busca um espaço no mercado de trabalho pode vir ao Cine de Porto Alegre. Aqui estão sendo oferecidas 200 vagas para jovens, além de 300 cursos gratuitos de aprendizagem e qualificação. Hoje o jovem tem que também buscar a qualificação para o mercado de trabalho. Nós trouxemos o CIE e o Calabria, onde tem diversas áreas aqui disponíveis para ele. E temos também palestras sobre empreendedorismo, sobre microcrédito, sobre o esporte e também música. Como é que eu faço para ser um DJ? Como é que eu faço para ser um MC? Hoje, no Cine Mauá, o dia foi voltado para a juventude. Música, dança, esporte e informações sobre o mercado de trabalho. Tudo isso com o objetivo de dar uma forcinha para o jovem pensar no futuro. As atividades são super ótimas. Estão tirando várias dúvidas que a gente tem esse receio de como vai ser o nosso primeiro emprego. E assim, eles já tiram todas as dúvidas já esclarecidas para a gente conseguir entrar no mercado de trabalho. Hoje eu vim com tudo pronto, os documentos tudo prontos, para ver se eu consigo um emprego, para mim, tranquilo. Eu posso trabalhar, já estou estudando à noite também, fazer algo. Já Milene trabalha com vendas desde os 14 anos. Agora, com 22, ela confessa que o momento não é fácil. Mas dá um recado para os jovens que estão à procura de emprego. Para o pessoal se capacitar cada vez mais, poder, durante esse tempo de desemprego, enfim, criar alternativas para se virar, né? Não dá para ficar parado. E com o crescente fechamento de vagas no setor do comércio e de serviços, muita gente está optando pelo trabalho doméstico, um segmento que conseguiu importantes conquistas nos últimos tempos. São pessoas que não podem esperar na fila por uma nova oportunidade. Encontram aí uma chance mais rápida de voltar ao mercado. A reportagem da UPF TV, emissora parceira da TVE, em Passo Fundo. Em 2015, os trabalhadores domésticos conquistaram novos direitos, como intervalo, adicional noturno, banco de horas, férias fracionadas e seguro-desemprego, entre muitos outros. Desde 2013, ano em que a PEC das domésticas foi aprovada e virou lei, que esse segmento vem alavancando o setor de prestação de serviços no Brasil. Em 2015, as domésticas também tiveram um aumento real de 4,6% nos salários. A categoria foi a única a receber um aumento de renda real no ano passado. Em Passo Fundo, esse mercado não sofreu grandes oscilações, mas também não abriu novas vagas. Nós acamponhamos algumas coisas pelos pedidos de seguro-desemprego, quando tu olha que é um profissional doméstico. Está no mesmo nível, não se tem hoje nenhuma prospecção de grande melhora depois das leis. A gente tem acompanhado, na verdade, muito mais demissões domésticas do que contratações, porque as contratações ainda não passam por nós. Com crise ou sem crise, tem gente que não abre mão dos trabalhadores domésticos. É o caso da Solange. Há seis anos, ela contratou a Clara Inês já com carteira assinada. Com o passar dos anos, a categoria foi conquistando novos direitos e a doméstica não ficou de fora. Com certeza é bem melhor para as domésticas, porque a gente tem uma garantia do que tu faz, do que tu pretende fazer ou crescer, tanto para mim quanto para ela. Eu sempre assinei carteira, mesmo anterior a ela. Ela, no início, como a gente não se conhecia, ela começou um período assim para a gente se conhecer. Mas logo a gente efetivou, uma coisa que eu valorizo muito, o trabalho de doméstica. Então, eu acho que ela precisa também ter os seus direitos, ela também tem que cuidar da sua família. E ela é o meu braço direito, na verdade, me auxilia muito. Sem ela, não poderia fazer a minha outra parte da administração. Ela acaba sendo uma pessoa da família, é alguém que eu conto sempre com ela. E eu tenho certeza que ela também conta comigo. E com tantos altos e baixos do mercado de trabalho, a confiança das famílias gaúchas na economia continua em baixa. Uma pesquisa da Fê Comércio revela queda de quase 30% na intenção de consumo em maio deste ano, na comparação com o mesmo período de 2015. Fragilidades do mercado de trabalho, inflação e juros elevados são fatores que reduzem o poder de compra e jogam água fria no desejo dos consumidores. Controlar o impulso é sempre bom nessa hora. Principalmente se o consumidor ainda não entendeu que a soma dos pequenos gastos diários pode provocar um rombo no seu orçamento mensal. Comprar só o essencial e, mesmo assim, pesquisando muitos preços, é a saída das famílias que enfrentam poder aquisitivo estagnado, desemprego e crédito nada atraente nas lojas. Eu comprava sempre no crediário, sempre, né? E agora estou procurando comprar menos valores, menos prestações, menos valores. Se puder, à vista. A pesquisa da Fê Comércio confirma o comportamento precavido dos consumidores. O comércio tenta injetar ânimo nos clientes e triblar a crise. Nessa loja, em um ano, as vendas caíram pela metade. Como resultado, 30% dos empregados foram dispensados. A gente está fazendo assim, diblando de que maneira? Fazendo promoções, liquidações, trabalhando direto com cliente, vendedor. Eu estou sempre na volta, fazendo liquidações e condições de pagamentos melhor para a gente ser, no caso, assim, bem otimista em relação à crise. A retração no consumo regional é, claro, reflexo do instável desempenho econômico do país. Mas esse economista considera que o Rio Grande do Sul tem problemas que colocam o Estado em uma situação frágil no cenário nacional. Nós importamos muito o que acaba causando a desindustrialização. É um processo de menos indústria no Rio Grande do Sul. Segunda fragilidade é a questão climática. O agronegócio repercute 40% no PIB. Quando vai ter safra boa, significa melhor crescimento. Quando há quebra de safra, significa queda da economia. A terceira fragilidade é a nossa relação com Brasília. Geralmente, os nossos pleitos, os pleitos dos gaúchos, como, por exemplo, a dívida pública, não é, vamos dizer assim, aceito pelo governo federal. E a última fragilidade é a questão das finanças públicas. As finanças públicas estão fragilizadas, estão com problemas de dívida, de péssimos indicadores. Isso acaba sendo, talvez, a maior fragilidade para a economia do Rio Grande do Sul. E agora, trânsito, feriado. Segunda-feira, 30 de maio, e milhares de pessoas retornaram a Porto Alegre depois do feriado prolongado de Corpus Christi. O movimento foi intenso no retorno do feriadão de Corpus Christi para quem veio pela autoestrada Osório-Porto Alegre. Neste domingo, 29 mil veículos voltaram das praias do litoral gaúcho pela Freeway. Nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, 3.800 automóveis se deslocaram para a capital. A população carcerária do Rio Grande do Sul atingiu a marca de 34 mil presos nos regimes fechado, aberto e semiaberto. Conforme a superintendência dos serviços penitenciários, este é um dos maiores números da história. A maioria dos detentos cumpre pena por tráfico de drogas. Ainda de acordo com a SUSEP, faltam quase 11 mil vagas no sistema prisional gaúcho. Veja daqui a pouco, mesmo com uma rede de assistência, muitas pessoas em situação de rua se recusam a ir para um albergue. E em instantes, pesquisa busca o uso da carne descartada em frigoríficos da região norte do estado. E aí Deus, é o fim do nosso amor Perdoa, por favor Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez Tudo muda de vez Onde foi que eu errei Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que minha ilusão E com o fim das doações por empresas, a Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul prevê dificuldades para controlar as contas das campanhas municipais deste ano. O ex-presidente do TRE, Gaúcho, pediu ajuda da população para fiscalizar a possível existência de Caixa 2 dos candidatos. Luiz Felipe Brasil Santos avaliou as mudanças nas regras eleitorais e também a conclusão da revisão biométrica no Rio Grande do Sul. 326 municípios, ou 66% das cidades gaúchas, já terão a identificação exclusiva pela impressão digital. Em 160, a identificação será mista. E somente em 11 cidades, incluindo a capital, o eleitor ainda se apresentará da forma tradicional, com título e documento com foto. A revisão biométrica em 140 municípios atingiu a meta de 80% do eleitorado local, inclusive em grandes cidades, como Viamão, Alvorada, Caxias e Pelotas. Já quem perdeu o prazo de revisão biométrica não tem mais chance. Não poderá votar em outubro deste ano e ainda paga multa. O título está cancelado e a pessoa não poderá votar. Depois da eleição, deverá então regularizar a sua situação. Sobre a nova regra que proíbe as doações para campanhas por empresas, foi enfático. Considerando que em 2014, 95% dos recursos declarados vieram de doações de empresas, as doações irregulares no próximo pleito são inevitáveis. Haverá sim caixa 2. Agora, não sabemos qual o montante disso. Agora, nós temos que tentar coibir. A nossa orientação é que haja um mutirão da sociedade, o que inclui, evidentemente, os próprios partidos políticos, os próprios candidatos e, não menos importante, a própria imprensa, no sentido de denunciar eventuais irregularidades que venham a ser praticadas. Pelas novas regras, as doações por pessoas físicas estão limitadas a 10% do rendimento bruto declarado no imposto de renda do ano anterior. O presidente interino, Michel Temer, quer apresentar nos próximos dias uma proposta de reforma da Previdência. Seu governo considera a área uma das grandes responsáveis pelo déficit nas contas públicas. Um projeto que tramita no Congresso para legalizar jogos de azar, como cassinos e bingos, poderia ajudar nas finanças da Previdência. A reforma na Previdência, em pauta no governo de Dilma Rousseff, não chegou a sair do papel. Mas no governo de Michel Temer, já ocorrem mudanças a partir da dissolução do Ministério da Previdência. A interpretação de como serão geridos os recursos cabe agora ao Ministério da Fazenda, enquanto o pagamento do benefício fica a cargo do desenvolvimento social e agrário. Com isso, o governo sinaliza a busca por profundas transformações no sistema previdenciário. Deveríamos ter requisitos ampliados como idade mínima para aposentadoria, deveríamos ter reformas nos benefícios por incapacidade, deverá ser fixado limite de duração de benefícios por incapacidade, provavelmente haja uma proposta de desvinculação do piso mínimo, deveríamos ter reformas no que tange aos benefícios de pensão e ainda da aposentadoria especial. Uma das propostas para estabilizar as contas da Previdência é a aprovação do projeto que tramita no Congresso de legalização dos jogos de azar. Sindicalistas estimam que a cobrança de tributos sobre a atividade poderia gerar até 30 bilhões de reais ao ano. Isso aí é gerar emprego dentro do Brasil. São casas que vão abrir, essas casas que vão abrir não só de bingo, mas cassino, isso gera uma economia que eu falei agora, é uma economia que ajuda o Brasil a crescer, é mais imposto, então esse imposto gerado vai retornar para o cidadão através da saúde, através da educação, através da segurança. Para a Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul, a liberação de bingos e cassinos significaria uma importante fonte de geração de emprego e renda. Pode sim ajudar em muito o país do estado do Rio Grande do Sul, gerando aqui, além de emprego e renda, vai movimentar a questão do turismo no estado do Rio Grande do Sul, pegar algumas redes de hotéis no estado do Rio Grande do Sul e implementarmos lá, casas, o bingo, implementarmos aqui os cassinos. Mas a proposta divide opiniões. Dyson acredita que outras medidas mais urgentes deveriam ser tomadas para garantir mais receita à União e à Previdência, como o combate à sonegação fiscal, revisão de desonerações e tributação de grandes fortunas. Na verdade, só criaríamos mais matizes doentias porque o jogo tem demonstrado no mundo inteiro que gera muito mais ônus para a sociedade em função da doença do jogo, das doenças psicológicas e também da falência familiar do que proteção social. O Ministério Público Federal divulgou nota técnica em que defende que os jogos de azar podem incentivar a lavagem de dinheiro e a sonegação de impostos no Brasil. E por isso pede que o Senado reabra a discussão sobre o projeto em plenário antes de enviá-lo à Câmara dos Deputados, possibilitando o acréscimo ao texto de mecanismos de controle mais rigorosos. Eu estou fundido. Podemos fazer o que tu queres. Escuchaste isso? Vamos passar bem, o te parece. Vos e eu, Truman e eu, já sei que preferiria que ela venha com a minha prima, doctor. É muito mais guapa que minha amiga, mas como vim uns dias a visitar-me, não me o posso tirar-a-en-cima. A voz te escuta. Todo o que vos opinas parece importante, Tomás. Que é isso tão importante que já se aprendeu. Desvio de trânsito na capital. Os veículos que vêm pela Avenida Carlos Gomes em direção ao aeroporto são desviados para dentro do corredor de ônibus que cruza a rua Anitta Garibaldi. O fluxo está mais lento no local. O motivo é a construção de uma passagem de nível. As obras devem ser concluídas até o fim do ano. Uma pesquisa do IBGE aponta que o número de jovens, a chamada geração canguru, está aumentando. É que muitos adultos entre 24 e 34 anos estão decidindo continuar na casa dos pais. Quem nos explica melhor esse fenômeno do mundo moderno é a TV Fevale, parceira da TVE em Novo Hamburgo. Felipe tem 28 anos e sim, ele ainda mora com os pais. Ele até foi morar sozinho quando se casou, mas se divorciou e voltou para a casa da mãe. E não é por falta de opção, não. É por questão de escolha. Escolha essa que está virando tendência no Brasil. Felipe admite, ele adora as vantagens que isso proporciona. Querendo ou não, o pai e a mãe fazem tudo para os filhos, né? Ah, eu não preciso me preocupar com lavar roupa, com organizar casa, com limpar a casa, às vezes com fazer comida. Não preciso ter essa preocupação que quando eu não estava morando aqui eu tinha que ter sempre aquela o que eu vou fazer de comida para mim hoje. Bah, tem que recolher a roupa, não posso esquecer, tem que lavar a louça. Felipe não é o único que decidiu continuar morando com os pais. O levantamento, feito pelo IBGE, aponta que a proporção da geração canguru aumentou de 20% para 25% na última década. Ou seja, a cada quatro jovens brasileiros, entre os 25 e os 34 anos de idade, ao menos um decidiu continuar morando na casa dos pais. De acordo com o Eloá, que é psicóloga, o crescimento da geração canguru acontece porque na casa dos pais os filhos levam uma vida muito confortável. Na maioria das vezes não precisam nem fazer as tarefas domésticas. Além disso, a maioria dos filhos cangurus tem um grau de escolaridade maior do que a média dos outros jovens. Não é necessariamente ruim tu estar na casa dos pais, dos seus pais, se isso é necessário, né, por um tempo. A gente tem casos dos jovens, enfim, dos filhos que acabam ficando mais tempo na casa dos pais, porque isso é também uma tendência ficar um pouco mais na casa dos pais, casar mais tarde. Mas por quê? Porque optam daqui a pouco por uma estabilidade financeira, né, optam por fazer um curso de pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Então preferem estar mais estáveis financeiramente e depois então sair da casa dos pais. Apesar de a relação ser muito saudável e fortalecer os vínculos familiares, a psicóloga ressalta que mesmo quando estão na casa dos pais, é necessário instigar a independência dos filhos. Superproteção em excesso pode ser prejudicial. É importante que esses pais, eles comecem a introduzir uma rotina do mundo externo para esse filho, que eles comecem a trabalhar para que ele possa cuidar dele sozinho. Enquanto Felipe continua na casa da mãe, Solange se vira da maneira que pode. Mesmo antes de completar a maioridade, ela já estava decidida a morar sozinha. Aí então, ela se matriculou na faculdade e deixou sua cidade no interior do estado para morar em Novo Hamburgo. Quando tu mora sozinha, tu tem que se programar, né, se eu vou lavar roupa hoje, eu tenho que fazer tal coisa primeiro, ou eu tenho que pagar minhas contas, eu preciso ter esse tempo para ir para o centro pagar minhas contas. Então, não tem ninguém que vai fazer isso por ti, então, tu tem que se tocar e correr atrás. Para ela, apesar da saudade das mordomias da casa dos pais, morar sozinha tem lá suas vantagens. Ela até aconselha. Ah, te joga? Acho que não tem outro jeito. Tu vai aprendendo com o tempo, tu vai se acostumando, acho que é questão de se acostumar. Morando ou não com os pais, aprender a caminhar sozinho é fundamental. Afinal, pais e mães não são para sempre. Eu me sinto muito bem com essa convivência, assim, morando com os meus pais. Tá bom assim, então? Tá. Tô feliz assim. A Defesa Civil de Canoas pede doação de agasalhos. A campanha Ajudar Não Tem Hora também recebe calçados, cobertores, colchões, alimentos e até equipamentos domésticos. A entrega pode ser feita na sede da Defesa Civil do município. Mais informações por telefone. As doações são distribuídas nos bairros mais carentes da cidade. E o frio do inverno aumenta a necessidade da população de rua se proteger, principalmente durante a noite. Porto Alegre possui uma rede de albergues, mas muitos moradores em situação de rua preferem ficar em calçadas, viadutos e canteiros. Isso também ocorre no centro da cidade em locais que foram feitos para dormir, que não foram feitos para dormir. Uns passos, gospe perto dos pés da gente, como se a gente fosse um germe contaminoso. E a gente tem sentimento. A gente está assim não é porque quer. O desabafo foi carregado por mais de 10 anos de sofrimento. Na rua, desde que perdeu a casa no incêndio, Daiane sobrevive juntando latinhas. Sem família ou amigos, enfrenta sozinha o frio, a fome e a violência. E não quer nem saber dos abrigos da prefeitura. Me trataram muito mal. Eu estranhei, não é o ritmo que eu fui tratada pelas pessoas que eu fui criada e educada. porque não interessa o tipo de pessoa que a gente seja. Eu acho que a gente tem que ter um certo, forte tipo de carinho especial. Não dormi todas as duas vezes que eu fui para lá. Cheguei lá, não tinha janta, não me deixaram tomar um banho. Inclusive, eu estava com as minhas réguas, coisa de mulher mesmo, feminina. Tive que me deitar suja, com a roupa molhada, de sangue, cheirando. Na mesma praça, outra história de abandono. Largado pela família, Paulo aprendeu desde cedo que na rua toda ajuda é bem-vinda, mas que é preciso se esforçar. Para comer, de vez em quando, eu espero a ajuda de alguém, eu vou à luta, e quando eu tenho a minha verba disponível, é o que eu gasto com comida. E como o senhor faz para conseguir esse dinheiro? Quais são as ocupações que o senhor tem? Ah, de serviço, trabalho com limpeza também, trabalho de serviço de pedreira, trabalho numa mecânica, trabalho numa borracharia, isso aí vem a minha verba. Como o Daiane, ele não quis passar a noite num albergue. Em Porto Alegre, são três abrigos e 345 vagas, um número pequeno diante dos 1.347 moradores de rua. O dado é de um levantamento da URGS de 2011. Só neste albergue, localizado no bairro Floresta, são oferecidas 120 vagas. O local funciona todos os dias da semana, inclusive em feriados, e oferece dormitório, alimentação e cuidados com higiene. Até encaminha para serviços de saúde quando necessário. Aí tem cama, banho quente, tem a janta legal, tem tudo, tudo coberta e tudo, né? Tudo, tudo legal. Há 14 anos, as drogas tiraram o Leandro de casa. Hoje, ele sobrevive com 500 reais por mês fazendo bicos. E dorme na escadaria da Borges, porque em albergue tem hora para chegar. O horário em que os albergues atuam, para que a gente tenha lá na frente às quatro horas, quatro, quatro e meia da tarde, para que consiga uma vaga, é um contraponto para que a gente, quem trabalha, para quem busca um trabalho na rua, então tu sai do emprego, às vezes, tu sai, tem um trabalho, um trabalho não, mas um bico, até seis e meia, sete horas da tarde, quando tu chega no albergue não tem mais vaga, então não tem como tu ir no albergue. Ou tu trabalha, ou tu vai para o albergue, uma das duas. Mas apesar das dificuldades, ele não desanima. Aliás, esse é um dos pontos fortes do Leandro, o bom humor. As coisas são assim como são, tu tenta mudar, mas tu vai fazer o quê? Tu vai brigar com o mundo, porque a tua situação é essa? Não, tu tem que fazer do bom humor, tu faz do limão uma limonada, é bem isso, tem que ser um murado. Com certeza, situação complicada, só falando que o frio chegou, mas o inverno ainda não. O Brasil se consolidou como o segundo maior produtor de carne de frango no mundo, e o norte do estado é uma das maiores produtoras no Rio Grande do Sul. O mercado que descarta boa parte das carnes que não são consideradas adequadas, mas agora, uma pesquisa quer dar uma nova utilidade à carne de frango descartado nos frigoríficos da região. Detalhes da reportagem da UPF TV. Cerca de 30 milhões de frangos são abatidos a cada mês na região do Planalto Médio, e destes, mais de 3 milhões são considerados inadequados para consumo e descartados. Um estudo feito aqui na UPF quer mudar esta realidade. A dissertação de mestrado do Jair rendeu um trabalho para comprovar que parte das carnes descartadas podem ser usadas para embutidos. O objetivo principal desta pesquisa é reduzir os custos de produção da indústria, aumentar a oferta de alimentação no mundo, que ainda é um problema. Existem dois tipos de lesões no peito de frango. As estrias brancas e o peito de madeira, ocasionadas pelo rápido crescimento do animal. As carnes que são constatadas com estas lesões viram ração animal. A característica desta lesão que se apresenta, ela apresenta um peito de frango com uma certa rigidez. E em elaboração de produtos cozidos, como estas carnes sofrem um cozimento, há uma desestruturação das proteínas, e ela fica aceitável do seu ponto de vista sensorial. A pesquisa está em fase de teste sensorial, com quatro tipos de amostra. 25, 50, 75 e 100% do produto considerado defeituoso para a mortadela de frango. Os primeiros testes indicam que não houve diferença significativa na qualidade da mortadela. Ela vai ser sugerida para o Ministério da Agricultura e ele vai ser num primeiro momento sugerido que se façam produtos embutidos cozidos, como mortadelas, calabresas, salsichas, então isso vai aumentar a oferta de matéria-prima para a industrialização. Confira a seguir, brasileiro reduz o gasto com refeições fora de casa e também feriado e cotação do dólar aquecem a economia da fronteira do Estado. Música 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 Mais quatro animais estão em casa nova. Resultado do programa Meadota, da Secretaria Especial dos Direitos dos Animais de Porto Alegre. Neste sábado, a feira foi realizada na Unidade de Medicina Veterinária. Mais de 100 animais e gatos foram resgatados de maus tratos e abandono. E esperam um lugar para morar. Ao serem resgatados, os animais são vacinados e castrados. Depois, recebem tratamento para vermes e chip de identificação. Quem ficar com um deles terá atendimento veterinário e vacinação gratuitos durante toda a vida do animal. Vamos continuar falando de adoção, mas de adoção de crianças e adolescentes. Uma matemática que não fecha no Rio Grande do Sul. Mais de mil crianças e adolescentes esperam para serem adotados. Mas o número de famílias habilitadas para adoção é cinco vezes maior. De acordo com a Justiça, a idade dos menores ainda é maior empecilho. O apadrinhamento afetivo é uma alternativa para mudar um pouco essa realidade. Nem todo filho é gerado na barriga. A Fernanda e o Carlos não têm dúvida disso. Em 2014, eles apadrinharam a Thais. Fim de semana juntos, depois mais tempo de convivência, nasceu então o principal. A gente foi se conhecendo, foi se apaixonando, foi criando um vínculo maior e cada dia mais esse amor foi aumentando tanto que a gente viu que não tinha outra forma que não fosse viver junto para sempre. Elas não são coitadas, porque elas já passaram por coisas mais difíceis que muitos adultos não aguentam. Então o que a gente precisa mesmo é dar atenção, dar carinho, dar amor e fazer com que elas entendam que elas são pessoas especiais, que elas têm o direito de ser felizes. É muito bom porque antes eu não tinha pais e uma família, né? E agora eu me sinto no meu lugar. A história da Thais pode se repetir em muitos outros lares. A cada aniversário, a criança que vive em instituição de acolhimento sabe que vai diminuindo a chance de ser adotada. O perfil de quem quer uma criança com mais de 10 anos, eu não vou chegar a 2% desses 5.200 pretendentes. Então esse descompasso entre o perfil da criança existente, daquele perfil da criança almejada, desejada, faz com que muitas delas não tenham essa colocação na família substituta na forma de adoção. O apadrinhamento afetivo também é um caminho para oferecer convivência familiar. Padrinhos e madrinhas podem se tornar referência a crianças que estão sob a guarda do Estado. O apadrinhamento afetivo como uma alternativa que a criança ou adolescente tenham no padrinho uma referência, uma referência de vida que pode se estender até a fase adulta. Mais informações sobre como funciona o apadrinhamento afetivo podem ser obtidas pelo telefone 0800-5419-026. A ligação é gratuita. E 28 telas de João Miró foram doadas à Cruz Vermelha pelo neto dele em benefício da Cruz Vermelha Internacional para ajudar os milhões de refugiados da Síria. A nossa comentarista de artes, Lena Kurtz, comenta a ação da arte com relação à solidariedade. Olá a todos. Há poucos dias atrás chamou a atenção uma notícia sobre um leilão de 28 obras do artista espanhol Juan Miró, que arrecadou 62 mil euros, quase 300 mil reais, segundo informou a Casa de Leilões Christie's, de Londres. As obras foram doadas por Juan Punier Miró, neto do artista, para a Cruz Vermelha Internacional, com o objetivo de ajudar os milhões de refugiados da Síria. O neto disse que fez essa doação porque seria isso que o seu avô faria, já que Miró sempre ajudou os necessitados. Além de ter vivenciado dois conflitos sangrentos, a Guerra Civil Espanhola e a Segunda Guerra Mundial, Miró tinha uma dívida de gratidão com a Cruz Vermelha, que salvou a vida da sua única filha, Dolores, mãe de Juan Punier, depois de um acidente de carro. É que apesar de ser um pintor e escultor importante, ele era uma pessoa extremamente introvertida, que não gostava de boemia, como a maioria dos seus colegas, e curtia mesmo era a família. O que não tornou a vida dele menos movimentada, porque ele viveu na virada dos séculos 19 para 20, quando as vanguardas culturais dominavam a Europa. Juan Miró e Ferrar nasceu em Barcelona, na Cataluña, Espanha, em 20 de abril de 1893, e desde muito cedo decidiu que queria ser artista. Ele fez os seus estudos na cidade natal e em 1919 se mudou para Paris, que era então o centro do mundo. E lá ele conheceu Picassos, Cubistas, as experiências dos surrealistas com o inconsciente, que o fascinaram e o deixaram à vontade para criar aquelas formas imaginárias, coloridas, seus símbolos próprios formados por manchas e linhas, que nós, gaúchos, já tivemos a oportunidade de ver de perto em algumas exposições aqui na capital. Por essas figuras estranhas e divertidas, Juan Miró ganhou muitos prêmios, tanto que quando morreu, em 25 de dezembro de 1983, era rico e famoso. Quem quiser saber mais sobre a vida e a obra deste, que foi um dos maiores artistas do século XX, pode acessar o site da Fundação Juan Miró, fmirobcn.org. Era isso. Você virá todos aqui? Sim. Se você quiser, você vai se resumir, senão eles virão que você triche. O que você faz lá? O que você procura? Eu me perguntei por que a cabeça não me vem? Estes tombos, é um joelho. E não se dizem que eles eram a boa. O que é o amor? É o amor, é o amor, é o pensar. É o amor. Com o nosso assunto, a mudança de hábitos aí, devido à recessão econômica, com menos dinheiro no bolso, muita gente está repensando a rotina das refeições. Quem não consegue ou não quer comer em casa, tem sido obrigado a trocar os restaurantes pelas lancherias, com menus mais simples e contas mais baratas. Com a refeição fora de casa mais salgada, o negócio é fazer pesquisa de preço antes de se servir. Normalmente é mais pela questão do tempo, já não ter tanto tempo disponível para almoçar, mas a questão financeira também, que comer um lanche acaba saindo mais barato. Hoje o custo médio para comer em restaurantes é de R$ 17,00 por pessoa, um aumento de mais de 9% nos últimos 12 meses. Se eu tinha, fazia um rodízio, o restaurante disse mais... Atualidade. ...restaurantes com valores mais baixos, e agora nós acabamos por optar por um restaurante mais econômico, a fim de reduzir um pouco o custo com a alimentação. Já em bares e lancherias, a refeição sai por menos de R$ 7,00, ou seja, R$ 10,00 a menos. Mesmo com a diferença nos valores, os pequenos estabelecimentos sofrem com a queda no movimento. Este bar na Cidade Baixa registrou uma diminuição de 20% na clientela nos últimos dois anos. Para reverter o quadro, o menu vai ser reforçado. Já criamos algumas promoções, promoções de pizza, vamos entrar agora no mercado de hamburgueria e tentar trazer o cliente de volta à nossa casa, né? Neste outro bar, o movimento também caiu, e o consumidor que ficou mudou de comportamento. A maioria não está mais acompanhando o refrigerante no almoço. Então, muitos estão abrindo mão do refrigerante, comendo o alaminuto, o filé de frango, o debestre de prato, sem a bebida. Para a diretora executiva da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o momento de inovar para estancar a perda da clientela é agora. A gente vê hoje o empresário muito mais profissional para conseguir fazer dentro do seu faturamento uma rentabilidade melhor e fidelizar o seu cliente. Hoje a gente tem uma oferta muito ampla, os meios de comunicação cada vez mais acessíveis também te abrem um leque maior. Então, o empresário está apostando em qualidade para poder manter o seu cliente frequente na casa. Inovação foi o que este gerente pensou quando aderiu a um serviço o que permite o cliente fazer a reserva da mesa pelo celular. Outra ideia que deu certo e tem segurado a clientela é uma promoção realizada em parceria com o shopping. A promoção funciona de uma forma muito simples. Ela dá um estacionamento de cortesia e 50% de desconto para o segundo cliente. E a gente, a importância para nós é que nos últimos anos cada vez mais os clientes querem alguma vantagem sem abrir mão da qualidade. Claro que a questão econômica faz diferença na hora de escolher um lugar bom e com preço acessível para almoçar ou jantar. Mas o que conta pontos a favor de estabelecimentos mais caros, como este aqui, é a segurança. Dentro de um shopping com estacionamento, por exemplo, o cliente se sente menos vulnerável. A falta de segurança na rua hoje é muito grande, principalmente nessa região aqui, no shopping. Apesar da mudança de comportamento da clientela, o faturamento estimado do setor é de 160 milhões de reais este ano. Em 2015, ele foi de 119 milhões. Segundo a Abravel, o que explica esse possível crescimento é que o hábito de comer fora de casa não deve mudar mesmo com preços mais caros. Mesmo aí com a recessão, milhares de gaúchos aproveitaram os dias de folga e foram fazer compras nos free shops do Uruguai. Mas por causa da desvalorização do real, foram os uruguaios que aproveitaram para comprar produtos mais baratos nas lojas do lado brasileiro. A dualidade da economia da fronteira Livramento-Riveira faz com que este seja um momento único nas relações financeiras de brasileiros e uruguaios, levando os dois lados a aquecerem suas finanças. Esta realidade ficou visível no feriadão de Corpus Christi, com os turistas retornando ao lado uruguaio em grande número para o tradicional turismo de compras. Com o dólar estagnado em R$ 3,49, cotação praticada nos free shops, Riveira registrou grande movimento de visitantes na busca de produtos importados, entre eles bons vinhos e roupas de inverno. Vale, ainda vale a pena, algumas coisas ainda vale a pena, a bebida está valendo a pena, a gente está olhando alguma coisa de roupas também, ainda dá metade ainda do que é no Brasil. A movimentação intensa, especialmente na quinta-feira, também atingiu a expectativa dos comerciantes de Rivira, que se prepararam para o feriado prolongado com muitas promoções e a manutenção da cotação do dólar. A gente tem bastante promoções em bebidas, temos algumas cotações diferenciadas em alguns setores, estão bastante boas, setor de perfumaria, setor de moda, bastante promoções em bebida também, pessoal de comestíveis também com algumas promoções, tudo para que o cliente possa sair daqui satisfeito e principalmente muito bem atendido. Do lado brasileiro, além da movimentação em hotéis e restaurantes lotados durante o feriado, as redes de supermercados também faturam alto com a presença dos uruguaios. A valorização do dólar em relação ao peso leva os uruguaios a optar por comprar gêneros alimentícios no Brasil e economizam até 30% no valor da cesta básica. Compensa e muito, devido aos preços que temos de um lado, no Uruguai, e no Brasil, por o tipo de mudança. Uma mercaderia no Brasil, o mesmo tipo de mercaderia, a mesma marca, a mesma empresa, e a metade do preço. Vamos agora conferir como é que estão os clubes gaúchos no Campeonato Brasileiro, os Campeonatos Brasileiros da Série A, B e C, e esporte. A palavra está com o Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos telespectadores da nossa TVE, do Canal Aperto, do Plano de Jogo. Bom, não poderia estar melhor a situação dos brasileiros? Um final de semana de luxo. Vamos começar, então, Marcelo e telespectadores, com a vitória do Grêmio. Você está vendo aí imagens, o primeiro gol do Grêmio, o cruzamento é feito da esquerda e o Everton entra para marcar Grêmio 1 a 0. É, o garoto Everton marcando 1 a 0. O segundo, ó, repetindo, uma imagem mais de cima, e você vê o primeiro gol, o Grêmio 1, Curitiba 0. Agora, de trás do gol. E aí, o lance do pênalti. Luan, o garoto Luan, que foi destaque contra o Atlético Mineiro, contra o Curitiba, deixou sua marca. Olha o Luan com muita tranquilidade, como gente adulta, né? O Luan vai lá, caminha, olha para o goleiro e... Feito o gol do Grêmio. É, o gol do Luan. O Luan marcando mais um gol no Campeonato Brasileiro, tirando o goleiro da foto. Goleiro para o lado esquerdo, a bola para o lado direito. Feito o gol do Grêmio, Grêmio 2, Curitiba 0. Agora, o Inter, ó. Alex cobre o escanteio e Ailon. Os dois jogadores que o técnico Argel Fux, com a mão do técnico... O Argel mudou dois jogadores, colocou o Alex e o Ailon. Alex cobre o escanteio e o Ailon dá uma penteada de cabeça e manda a bola no fundo da rede. Grêmio e Inter lideram o Campeonato Brasileiro. Já, já, eu vou falar. E aí, o gol do Brasil de Pelotas. O gol do Brasil de Pelotas, Felipe Garcia vai abrir o placar. Olha o Felipe Garcia fazendo 1x0 para o Brasil. Jogo realizado em Goiás contra a equipe do Goiás. E o Brasil, gente, olha, o que perdeu de gol foi uma grandeza. Podia, no primeiro tempo, eu vi o jogo, ter feito 3 ou 4x0. E aí, no segundo tempo, o Brasil teve a infelicidade de tomar o gol de empate. Aí você vai ver o gol de empate da equipe do Brasil, da equipe do Goiás, diante do Brasil de Pelotas. Mas o Brasil segue numa boa colocação. Ou seja, o Brasil é quarto colocado. Tem uma colinha aqui, ó. Vasco é o primeiro com 12. Com 12, também, Atlético Goianense. Havaí, Brasil de Pelotas. O Brasil está no G4 da Série B. Série A do Campeonato Brasileiro, o Inter, o Grêmio, perdão, o Grêmio lidera com 10 pontos, igualado com o Inter em 10 pontos. Pela primeira vez nos pontos corridos, Grêmio e Internacional chegam aos 10 pontos. E o que diferencia um de outro é que o saldo do Grêmio é 6, positivo, e o do Internacional, saldo de 3, mas a dupla Grenal na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. E para encerrar, a Série C. O Juventude, com grandeza e liderando a competição, foi a São Paulo em Guaratinguetá. Não quis nem saber. Uma mão cheia. Aquina fez 5 a 0 no Guaratinguetá. E o Ipiranga, no Colosso da Lagoa, recebeu o bom time do Botafogo de Ribeirão Preto e o Ipiranga ganhou por 2 a 1. Então, melhor não poderia estar para os gaúchos, não é mesmo, Marcel? É isto aí mesmo. Isto mesmo, Farah. Melhor impossível. Muito bom. Melhor impossível, né? Obrigado, Farid. Valeu. De corpo e alma tendo em chamas E com você eu descobri quem era eu E resolvi, passei a ser outra pessoa Me diz aonde está meu erro Se ele existe, me perdoa Estava tudo numa boa A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre ensaia a obra de Mozart para o segundo concerto da série Igrejas 2016 O requiem é um dos trabalhos mais celebrados do compositor austríaco e da música sacra No concerto desta terça-feira, a ospa e seu coro sinfônico serão regidos pelo maestro Manfredo Schmidt O evento começa às 8h30 da noite na Igreja da Ressurreição, que fica no Colégio Anchieta A entrada é gratuita Um dos prédios mais famosos do estado Por sua arquitetura em estilo neoclássico está de aniversário Cartão postal de Porto Alegre, o Palácio Piratini, completou 95 anos este mês E para comemorar, foi lançada uma exposição fotográfica sobre o aniversariante Que já foi palco de momentos marcantes da história gaúcha O momento foi para resgatar fatos importantes da história do palácio Simboliza um pouco de imponência Mas ele também é um pouco a força das gaúchas e dos gaúchos, que também são imponentes E ele também representa um pouco a diversidade dos nossos imigrantes que ajudaram a construir a nossa história O prédio demorou anos para ser concluído e recebeu o nome de Piratini em homenagem à primeira capital da República Rio Grandense Ele consiste em um estilo neoclássico, ele consiste em duas edificações Seria a ala residencial e a ala governamental Dentro da concepção do presidente Carlos Barbosa De moradia junto ao local de trabalho A cerimônia foi encerrada com uma apresentação da OSPA Canal aberto, volta amanhã Novas informações do segundo edição às sete da noite Uma boa tarde, em seguida vem Estação Cultura Tchau Tchau